Ele que joga com a número 1, Jonas tem a número 13, Douglas é o camisa 16, Luan ele tem a 14 e Fabrício número 3 formam a defesa. Newton 19, Felipe Bastos 21, Juninho camisa 8 e John Clay com a número 29 no meio campo. O ataque de Eder Luiz camisa 7 e Alexandro número 9, assim está distribuído o Vasco no 4-4-2, o Vasco do técnico Cristóvão Borges. O Bahia de Jorginho, Bahia também no 4-4-2 com Marcelo Lomba no gol número 31, Neto é o camisa 4. Ainda Tite com a número 22, Dani Moraes número 3 e Jussandro número 32. Fael tem a 7, Dionis a 17, Helder 68 e Zé Roberto camisa 11 no ataque, Jones Carioca 19 e Souza o artilheiro, Souza tem a número 9. Jorginho no 4-4-2 comanda a equipe do Bahia. Vamos para o começo de jogo, a pita Rafael Claus, árbitro paulista, saída para o Vasco, vamos juntos com as emoções de mais uma rodada do campeonato brasileiro. Primeira chance do Vasco ali no cruzamento do Eder Luiz. O garoto John Clay já pressionando essa saída do Bahia com o Neto, enquanto a gente vê o Jones Carioca. Mas o Vasco já tendo arremesso lateral. Aqui pelo lado esquerdo, o passe lá para o John Clay. Chegou com os braços protegendo e cometendo a falta em cima do Neto. O jogo já começa forte, já começa disposto, né? Especialmente com o Vasco tomando iniciativa. No detalhe o Newton e o Fael, né? No duelo dos volantes. Quem será que vai se dar melhor? O Fael já tem três gols nesse campeonato brasileiro ou é uma das... Das vozes da experiência do técnico Jorginho ali dentro do campo. Newton. Combate e rebate a sobra do Vasco. Passa na frente para o John Clay. Bola apertada ali com o Newton, volta para o John Clay. Organizando com o Felipe Bastos. Abertura pela direita para o Jonas. Aí o Eder Luiz, chamou para a tabela o Jonas. Perfeito na cobertura agora. O jogador do Bahia. Era o Welder. Começa tocando curtinho ali para o Tite. E a bola pelo lado esquerdo. Souza. Dois jogadores do Vasco sobre ele. Bom passe no Dionis. Avança Neto por aqui. Fecha o espaço o John Clay. Bola enfiada pelo Neto. Vai tentar uma dividida o Zé Roberto. Último a tocar foi o jogador do Vasco, né? Isso me parece. Por isso está confirmando o escanteio e a arbitragem. Foi isso que aconteceu. Luan. Último jogador a tocar na bola. E não era o Zé Roberto. E sim o Dionis. Quem aparecia para tentar esse lance mais ofensivo. Na preocupação do Felipe Bastos. O Dani Moraes vai lá para a área. Souza. Tite. São os bons cabeceadores do time do Bahia. Vem a cobrança do Neto. Não deixou a bola sair. Tem a perspectiva de mais um cruzamento. Aí ele. Neto. Fernando Pras no meio do caminho. Ele ficou. O Felipe Bastos tirou errado. Sobra de bola para o próprio Felipe. Ele tentou puxar esse ataque lá com o Éder Luiz. Empurrado. E é mais uma falta no jogo. São apenas os primeiros instantes. Vamos chegando aí a três minutos de jogo. Zero para o Vasco. Zero para o Bahia. O Vasco se vencer aqui. Vai diminuir para dois pontos a diferença para o Grêmio. Que hoje é o terceiro colocado. O Grêmio tem 44. Na rodada perdeu para o Corinthians. Ontem por 3 a 1. O Grêmio para nos 44 pontos. O Vasco. Pensando o jogo. Pode encostar. E o Bahia. Tem a chance aí de subir duas posições na tabela. Depois dessa descida do Vasco com o Alexandro. Bola mais atrás lá para o Éder Luiz. O Alexandro foi para o chão. Não houve nada. O Bahia está de olho aí numa subida boa, né? Para se afastar definitivamente ali dos quatro últimos. É o décimo sexto. Pode terminar essa rodada 23. Na décima quarta posição. E aí sim, né? Começar a pensar num outro campeonato brasileiro. Numa sequência final bem mais tranquila. O tipo que já teve o Falcão. Teve rapidamente o Caio Júnior. Agora o comando do Jorginho. Há três partidas. Fala para o John Clay. Ele subiu com o Neto. Lateral baiano. Vai de novo o Neto. Toca no meio para o Rafael. E o jogador do Botafogo. Toca de novo para o Neto. Está buscando uma tabelinha curta e errou. Agora o Jones. E aí o John Clay, ó. Está se acostumando, né? Você, torcedor vascaíno, com... Essa carinha do garoto aí, John Clay. Está motivado. Está jogando ao lado do ídolo Juninho. Está querendo agarrar essa oportunidade entre os titulares. Embora o Vasco... Com muitos desfalques. Está aí o recuo de bola. O recuo ali do Jonas. Bola para o Fernando Prazer. Ele deu um chutão. Tite. Dani Moraes. Zaga do Bahia, formada no Internacional. O Dani com passagem pelo futebol carioca. Atuou no Botafogo. O Tite, um dos três ex-vascaínos em campo. Fael. Bola aqui pela direita com o Jones. Veja que o Jones carioca já se posicionou. Ele devolve o jogo com o Fael. Neto pede. Recebe o lateral do Bahia. Aí o Neto, ó. Vai para o cruzamento. Acaba tirando o Newton. E no toque de cabeça do Fael. O Vasco ganha o tiro de meta. A gente aproveita então para confirmar o banco de reservas do Vasco da Gama. Até que nem com o Cristóvão Borges que hoje tem problemas inclusive para formar o banco. E aí estão os jogadores. Alessandro, Max, Dieyson, Eduardo Costa, Jonathan, Pipico e Tenório. Daqui a pouquinho vamos para a confirmação do banco de reservas do Bahia. Preferencialmente atacando aqui pela direita com o Neto. Um pouco mais à frente o Jones carioca. Ele se movimenta. Neto dá a orientação ali. Zé Roberto. Tentou arriscar de longe. O Hélder. Pegou fraquinho na bola. Fácil, fácil para a defesa do Fernando Pras. O programa do sócio da próxima quarta-feira terá o ex-jogador Baltazar ao lado de Sérgio Lobo no estúdio. E os jogadores André Lima e Souza do Grêmio no sócio perguntam. Se você quer enviar as suas perguntas para eles, então acesse www.sociopremiar.com.br. Participe. Vamos aí com mais de seis minutos de partida. Está aí o Jones carioca. Ia colocando por entre as pernas. Faz a recuperação agora do Vasco, recuperação do Fabrício. John Clay. De volta para o Luan. O Luan deu um tapinha para o lado. Está jogando com o Jonas. Tem muito espaço lá para avançar. Aí o Mandela Lenda lá para o Hélder Luiz. Cobertura do Tite. Tentou até acertar o Hélder Luiz para ficar com a lateral, mas não conseguiu. Caiu o Fael. Você vai identificando aos poucos os jogadores das duas equipes. Está aqui e vem o Vasco com o Newton. Zé Roberto. Campeão gaúcho no ano passado como internacional. Campeão baiano esse ano de 2012 com o Bahia. Os dois títulos no comando do Falcão. Falcão foi o primeiro treinador do Bahia nessa temporada. Fael. Passa aqui com o Jones Carioca. Tenta avançar para a linha de fundo. Ali cercado pelo Fabrício. O Malandro, jogador do Vasco. Aí o tiro de meta. Vamos para o banco do Bahia. A confirmação aí dos jogadores à disposição do Jorginho. O Mar, Lucas Fonseca, Cleberson, Mancini, Caio, Lulinha e Elias. Fernando Pras aqui deu um chutão. O Dani Moraes subiu e ganhou do Alexandro. Ex-companheiro de Internacional os dois. Fael botando no chão e voltando com o Neto. Gosta de orientar o Neto, né? Pega na bola, já dá aquela olhada. Sinaliza. André Lofredo, nós vamos aí para oito minutos e meio. Zero a zero aqui em São Januário. O jogo ainda não rendeu muito, Jader, porque as equipes ainda não encontraram espaço. Os esquemas táticos são similares. Estão praticamente espelhados os dois times, né? O Vasco tem o Newton à frente da zaga, com o Felipe Basso saindo pelo lado esquerdo e o Juninho pelo lado direito. Aí o John Clay fica pelo lado esquerdo e o Éder Luiz pelo lado direito, com o Alexandro centralizado. O John Clay é praticamente um Éder Luiz pelo lado esquerdo. No Bahia, é repetição. O Fael à frente, com o Éder por um lado, o Jones no outro, no meio campo. O Zé Roberto e o Jones carioca abertos pelos lados, com o Souza centralizado. Então está tudo muito espelhado. Os esquemas táticos estão batendo. Os jogadores estão encontrando adversários em sua marcação. E ainda não conseguiram escapar para criar jogadas. É o lançamento longo. O Zé Roberto escora de cabeça. Vem Souza. Complementa o Vasco com o Felipe Bastos. Tite. Vai ser apertado lá pelo outro lado com o Jussandro. O Souza se enroscou. Perdeu a bola para o Juninho. E o Juninho ganha o arremesso lateral. Foi rápido. Foi esperto o Juninho. Bola por baixo. O Éder Luiz tentou de primeira agora pegar o Alexandro. Mandou para a linha de fundo. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Brahma. Ser brasileiro é paixão de Brameiro. Você curtindo o Campeonato Brasileiro aqui no Premier FC em alta definição. Daqui a pouco a melhor chance do Vasco até aqui no jogo, né? Com o Alexandro, que é o principal artilheiro da equipe na temporada. Já são 25 gols marcados. É um duelo interessante hoje aqui, né? Dos dois, camisas nove. Alexandro, 20 gols. 25 gols na temporada pelo Vasco. Do outro lado nós temos o Souza, que já marcou 24 com a camisa do Bahia em 2012. E quando tem gol na rodada, o gol é do Cruzeiro lá no Recife. O Alisson. Zero para o Esporte. Um para o Cruzeiro. Cruzeiro vai subindo duas posições, vai chegando ao sexto lugar. O Alexandro a gente mostrou. Está aí o Souza. Esse duelo é interessante de dois jogadores que têm o faro do gol. E o que tem de torcedor, né? Que não gosta nem de um nem de outro, né? Que critica. É impressionante. Aí o Alexandro, ó. No peito, ele escora para John Clay. Fez uma tabelinha ali com o Rafael Claus, né? O árbitro do jogo. Estava posicionado de forma equivocada agora. O paulista Rafael Claus. Domínio do Jonas. Houve até um toque na mão ali, mas muito próximo à arbitragem. Deixou o lance seguir. Éder Luiz. Juninho tenta ficar com a sobra. O Bahia vai sair lá pela esquerda com o Helda. Mais de 11 minutos desse primeiro tempo de 0 a 0. O Vasco que conquistou apenas 5 pontos nos últimos 7 jogos. Se a gente for aumentar essa conta, né? Nas últimas 10 rodadas, 10 pontos. Uma média aí de 1 pontinho por rodada. E um time que até bem pouco tempo, né? O Alfredo almejava ser campeão brasileiro e se aproximava, inclusive, dessa condição. Pois é. 1 ponto por rodada é média de time que está disputando contra o rebaixamento, né? Não é um time que almeja ser campeão. Essa queda do Vasco no último mês fez com que o time ficasse um pouco mais longe da disputa pelo título. Aí toda a tensão do Neto lá com o garoto John Clay. Lateral para o Vasco. A bola foi tocada para o Alexandro. Saiu um pouquinho dele. Tite, bota no chão para o Souza. Se atrapalhou na devolução ali para o... Camisa 19, o Jones Carioca. Já buscava o ataque ao lado do Fabrício. Lateral que, rapidamente, ele, Jones Carioca, bateu. Vai, ó. Passa lá por dentro. Seria prazer, Roberto. Antecipa a Siluã. E que joga na função de zagueiro, né? Tendo o Fabrício. Essa opção do Cristóvão. Zagueiro de origem. O homem que vai fazer esse escorredor aqui pelo lado esquerdo. Jader. Diga, Saraiva. Hoje fez um dia lindo aqui no Rio de Janeiro. Um dia de sol, calor, praias cheias. Agora venta muito. É um vento forte e contínuo. E é um vento a favor do Vasco e contra o Bahia. A gente sabe que quando a gente vai fazer qualquer exercício em frente à praia, o vento contra atrapalha muito. Sem dúvida nenhuma, né? Dá pra pensar que o Cristóvão força alguma coisa nesse sentido? Trabalha também com as condições climáticas tentando favorecer? Eu imagino que não tenha pensado nisso. Mas pode aproveitar a velocidade pelos lados do campo, né? Com o Éder, com o João Clay. O Vasco tem tentado, que ainda não conseguiu, jogar um pouco mais pelo lado esquerdo com o João Clay. E o Éder pode participar mais, até apoiado pelo Jonas. E do outro lado, o Alfredo Bahia, preferencialmente saindo com o Neto aqui na direita, né? Pois é. E o Bahia, evidentemente, que tá empatando fora de casa. E o resultado, pras pretensões do Bahia no campeonato, ele é muito bom. Não vai precipitar jogo, não. Vai tocar a bola e vai tentar encontrar o espaço na hora que o Vasco der o espaço. E não vai sair forte, como não saiu até agora, pra dar espaço pra que o Vasco use a velocidade. Comentário de André Lofredo, reportagem de Fernando Saraiva. Você curtindo o campeonato brasileiro nesta vigésima terceira rodada. Dani Moraes com o Neto. Toca ali pra Jones. Fael, e o recuo de bola até o Tite. Bahia vai rodando, né? Sai da direita, já tá lá do outro lado, ó. Aí o Éder. Zé Roberto. Sai um pouquinho da sua característica. Vem buscar o jogo. Encara a marcação. Ainda Zé Roberto. Tentou atravessar essa bola pro Neto. Chutou em cima do Felipe Bastos. Vacilou agora o Newton. Desperto agora pra recuperar a defesa do Vasco. Já se manda pela direita com o Éder Luiz. Alexandre vai se posicionando. Chega também o John Clay. Mas são cinco do Bahia contra três do Vasco. Sete agora. Mais dois do Bahia já se posicionando. E o Éder Luiz perdeu um enorme de um tempo. Até perceber que tinha alguém, né? Pra jogar. Mas aí já havia dado muita margem, né? Pra que a zaga do Bahia se recomposse. Jones Carioca. Fala aqui com o Souza. Olha onde é que tá o centroavante, ó. Vai pro lance individual contra o Luan. Volta do Souza. E o Luan já entrou na lateral direita contra o Náutico, né? Depois que o Auremir substituiu o Jonas e se machucou. Ele é zagueiro pelo lado esquerdo do campo, como a gente tá vendo hoje. Pé canhoto. Foi bem na lateral direita. Um jogador que tem demonstrado nas categorias de base muita qualidade. Tem porte de zagueiro. Acho que o Vasco vai criar aí, vai ver. Apareceu um bom zagueiro. O retorno está só começando e somente o Premier FC acompanha todas as partidas do seu time do coração com a maior oferta de partidas em HD pra séries A e B do Campeonato Brasileiro. Consulte a sua operadora e assine já o Premier FC. Assim você assiste todos os jogos do seu time e ainda participa exclusivo do clube de benefícios. Aproveite. Vamos com a mais de 16. O Vasco fica rodando bola ali na sua defesa. Fruto até dessa marcação mais intensa, né? Mais forte por parte do Bahia. Bahia que cavou a falta. Tá aí o Jussandro atropelado pelo Éder Luiz. Vai se colocando pra área. O Souza. Aí o Juninho cumprimentando o Éder. E agora uma furada de bola do Luan. Ela vai sobrar pra Zé Roberto. Tem uma quicada e aí tirou. A perspectiva do Zé Roberto de um chute na direção do gol do Fernando Praes, né? O efeito da bola traiu ali o Zé Roberto. Ele que se posiciona na frente do Jonas. Felipe Bastos também tá esperto. Bola no Zé Roberto. Ele volta com o Jussandro, deixa passar. Éder. Arruma pra Jussandro. Forçou o passe. Veio por baixo ali o Jonas. É mais um lateral pro Bahia. De novo nós mostramos o Luan, né? Outra das caras novas. Aposta do Cristóvão pra essa sequência de campeonato brasileiro. Especialmente nesse período em que o Vasco vai se arrumando mais uma vez dentro da competição. Agora a gente tá vendo ali o John Clay, o Alexandro. O Rafael Claus foi lá em cima do Souza, né? Deu uma bronca no centroavante do Bahia. Já de Bahia que ensaia essa recuperação, né? Mas o problema do Bahia é o ataque. São só 19 gols, né? São 19 gols. Dois a mais que o esporte. O Bahia não marcou em nove jogos dos 22 e é o rei do 0x0. Foram quatro resultados em 0x0. Compensação. A sua defesa deu uma bela de uma melhorada, né? A partir da chegada do Jorginho sofreu apenas um gol e na vitória contra o Santos dentro da Vila Belmiro cheio de autoridade. Aquele resultado, né? De 3x1. Lançamento pro Jones Carioca. Fernando Pras saiu! E saiu bem ali. Deu um soco quando a bola já tava na cabeça do Jones Carioca. Mas é o Bahia, ó. Tentando colocar geralmente esse passo pelo alto, né? Atrás da zaga vascaína. Souza. Ajeitando pra Jones. Revolução no Souza. Ele é grandalhão. Mas deixou o braço agora. Ouviu o toque. Marcou o arbitragem. Olha o passe, ó. O passe foi dele. Souza. Tentou lá pro Jones Carioca. E a saída precisa do Fernando Pras. Passamos dos 19. 0 a 0. Inversão do Newton. O Alexandre vai correr. Olha o que vai ter que fazer ali o goleiro Marcelo Lomba, hein? Jogou com os pés. Benfael. Arrancando o marcado pelo Juninho. Foi puxado. Mais uma falta do Vasco. Está exposto o time do Cristóvão no jogo, Lofredo? Enquanto a gente revê a falta do Juninho? Não acho que esteja exposto, não. Mas no momento é mais do Bahia. O Bahia está conseguindo valorizar a posse de bola. Coisa que o Vasco não faz. O Bahia, quando tem, fica trocando passes, girando essa bola. Não perde o controle de jogo. E o Vasco, ó. Erra o passe e dá a bola pro Bahia. Aqui no Souza. O Souza estava apagadaço ali, né? Pediu até pra que alguém tivesse gritado que vinha com o zagueiro por trás pra roubar a bola. Aí o toque no Douglas. E o toque no Luan. E em termos de números, o Alfredo falou, né, dos erros de passe do Vasco. Errou mais. 11 a 7. Já são 18 passes errados na partida com pouco mais de 20 minutos. Toque com Éder Luiz. É o Douglas. O zagueiro foi se mandando lá pra o ataque. Abriu esse espaço no lado direito de defesa. A sorte do Vasco é que o Bahia, né, demorou um pouquinho ali pra dominar a bola e tentar partir. E quando fez, olha só, cede o arremesso lateral. vai voltando o Neto. Alexandro vai se movimentando pra esperar esse passe do Fabrício. Recebe ali o centroavante do Vasco. Ajeitou. Boa bola ali pra partir de trás do Vasco. Agora com o Newton. Passe no John Clay. Vai arriscar o garoto pro gol, mas ela desviou na zaga. Quem tirou foi o Jussandro. Juninho. Ajeitando pra Ender Luiz. Alexandro já espera o cruzamento. Felipe Bastos também. Aí vem, ó. Bola por baixo no peito ali do Tite. Nossa, é arriscado também do zagueirão, né? Poderia ter se complicado ali num toque na mão, mas tá aí o capitão do Bahia. Muito consciente do que fez. Felipe Bastos. Tenta o giro. Voltou a bola. Ender Luiz carimbou a zaga e ganha o escanteio. O Neto tá reclamando muito de um empurrão do Alexandro. As observações que faz o repórter Fernando Saraiva atento a todos os detalhes na beira do campo. Aí o Marcelo Lomba, ex-goleiro do Flamengo, também ciente de toda essa rivalidade. Conhecedor, né? Daquilo que representa enfrentar o Vasco aqui em São Januário. Marcação forte lá dentro da área. Vem o cruzamento. Passe pro John Clay. Último a tocar foi o jogador do Bahia. Aí o John Clay, ó. Tem pressa. Vai chegando o Fabrício. Juninho. Do ídolo pro fã, do fã pro ídolo. E depois não deu em nada. Deu sim esse contra-ataque pro Bahia, mas que parou com o Jones Carioca indo pro chão e o Arco marcando mais uma falta. Victor Belfort... Perdão, já. Diga, Sarah. Juninho completa útil pelo Vasco 360 jogos e o Hélder 100 jogos pelo Bahia. Menos importantes, né? Jogadores experientes, cada um com a sua função, cada um com o seu papel no Vasco e também no Bahia. Mas eu dizia que Victor Belfort vai com tudo pra acabar com o reinado de John Jones. Dia 22 de setembro, UFC 152 ao vivo só no Canal Combate. Consulte a sua operadora. Vai de 23 desse primeiro tempo de 0 a 0 aqui em São Januário. Resultado que vai mantendo o Vasco na quarta posição. Fluminense 50, Atlético 46, Grêmio 44, Vasco 40 pontos. O Cruzeiro vai derrotando o Sport por 1 a 0 lá em Recife. 0 a 0 pra Atlético e Palmeiras, Atlético, Goianiense e Portuguesa. Todas essas partidas iniciando às seis e meia da noite. Zona do rebaixamento tem por enquanto Palmeiras com 21, Figueirense 19, Sport 19. Atlético, Goianiense com 17 pontos. O Bahia tá ficando com 25, abrindo 4 de vantagem pro Palmeiras que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Vai mantendo, na verdade, nesses quatro pontos. Olha que bom passe lá na direita e o Jonas não conseguiu cruzar. O cruzamento do Jonas não saiu bom, mas a jogada foi boa. O Alexandro saiu pra receber essa bola. Felipe Bastos deu continuidade à jogada, ou seja, se aproximou do ataque. Há poucos minutos o Vasco fez uma outra jogada com a saída do Newton pelo lado esquerdo de campo. Outra movimentação do Alexandro. Quantos esquemas estão assim com os jogadores muito próximos um do outro? Uma marcação bem espelhada e precisa de movimentação. O Bahia já tentou fazer isso com o Zé Roberto, com o Souza saindo da área muitas vezes e o Vasco agora começa a fazer com o Alexandro. Mas ainda é pouco, né? A gente não viu muita coisa de futebol até agora. E o Souza, a bola não tá chegando lá no meio da área, ele vai buscar então pela esquerda. Tentou contra o Douglas, o saqueiro do Vasco fica enroscado agora contra dois do Bahia. O Vasco que tem o arremesso lateral. Os jogadores do Bahia vão voltando ali pro posicionamento. Foi dominar e acabou perdendo agora o Alexandro. Passa no Dionis. Ele erra. John Clay conseguiu uma boa finta, melhor ainda foi o lançamento pro Werder Luiz. Mas de novo, muita gente do Bahia contra poucos do Vasco. O Werder Luiz ganhou o lateral até porque não havia outra coisa pra fazer, né? Tinha que prender a bola e esperar alguém chegar. Juninho. Esse é Jonas. Campeão da Recopa Sul-Americana com o Inter ainda em 2007. Fez muito sucesso, né? Com a camisa do Curitiba. Ele jogou seis partidas ainda desse campeonato brasileiro pelo time paranaense antes de se transferir aqui pra São Januário. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. HSBC. Um mundo novo está emergindo. Faça parte dele. Aí vem o Vasco atacando. Cruzamento pelo lado. sobra do Alexandre tentou ajeitar de cabeça completa a Dani Moraes. É a vantagem agora do Jussandro. Organiza as coisas. O Bahia bota a bola no chão com o Werder. Vamos daqui a pouquinho pra 27 de jogo 0 a 0. Neto. Fael. Toque aqui pra Jones Carioca. Pressão do Felipe Bastos. Vai pro chão. Pede a falta. Recupera o Bahia. De novo o Neto. Felipe reclama muito agora da arbitragem. Este é Dani Moraes. De novo com o Neto. Adianta se Felipe Bastos pressiona. John Clay também chegou. O Neto foi obrigado a voltar o jogo pro Marcelo Lomba. Vai subir Jones Carioca. Com ele e Fabrício. Fael divide com o Newton. Vantagem é do Vasco. Alexandro. Ajeitando bola pra Éder Luiz. Passe no Juninho. O Fael caiu. E o árbitro tá parando o jogo. Uma dividida ali no alto. Levou a pior o Fael. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. O Fael tá sendo atendido e o Jones também, né? Aproveita ali pra resolver um probleminha com a sua atadura. Talvez até apertando um pouco. Mas, Alfredo, vamos aí pra quase 28. Segue o 0x0. Quase 28 de pouca coisa, né? Eu me lembro do Fernando Praes saindo numa bola na cabeça do Jones Carioca. No momento que a gente reviu aí um choque, né? Entre o Newton e o Fael. Claro que o Fael reclamou do braço do Newton, mas eu não vi intenção. O Fernando Praes fez uma saída de gol precisa, inclusive no Jones Carioca. Marcelo Loma não pegou na bola. Então, 30 minutos de jogo, praticamente. O Vasco sem criar uma jogada de perigo. É muito pouco. O time que tá jogando em casa. Claro, tem todas as dificuldades. A gente sabe o Vasco perdeu jogadores importantes. O Cristóvão tá refazendo um trabalho de montar novamente esse time do Vasco. Outros problemas também por lesão. É difícil, não é fácil não. Mas, 30 minutos de futebol sem criar uma jogada, o torcedor também tem que ter paciência. Você falava do Cristóvão, né? O Cristóvão tem uma ligação, uma identificação com o Bahia, né? Como o jogador foi formado nas categorias de base no Bahia. Olha o que fez ali o Felipe Bastos. Mandou pro chão o Newton. E o passe errado do Felipe Bastos gerou esse ataque do Bahia, ó. Toca lá pelo lado esquerdo do Melder pra o apoio do Jussandro. Foi pra finta. Deixou pra trás o Fabrício. Vem pro cruzamento. Douglas subiu. E a bola foi escorada pelo Newton. Até que o Juninho pudesse tirar dali e depois o Alexandre pedindo uma falta e não levando. O Fael tá de volta. Vai jogando com uma proteção no nariz, né? Sangrou o nariz do Fael. Souza vem por baixo, divide. Vai sobrar. Lá na frente pra Jonescarioca. Ele chegou atirado, o Fernando Pras. Mas a bola não tava na direção do gol. E aí vai sobrar até pra adicionar o Leandro Bízio Marinho. O Fernando Pras reclamando lá de um empurrão também. muita reclamação dos dois times com arbitragem. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Vivo. Aqui tem muito mais gente conectada. Cristóvão que além de jogar no Bahia, né? Passou pelo Subinense, pelo Grêmio, pelo Corinthians. Foram oito jogos do Cristóvão como jogador inclusive na seleção brasileira. Agora vai ter cartão amarelo. O Fael vai lá tentar argumentar com o árbitro e toma o cartão. Fael, nessa entrada aí, no Éder Luiz. Ataca o Vasco. Fabrício. Não tem o cacuete de fazer o cruzamento. Vai de novo o zagueiro. Bola pra dentro da área. Alexandro de cabeça. Vai sobre o gol do Marcelo Lomba. Tira de meta pro Bahia. De novo com o Alexandro. do pouco que construiu ofensivamente o Vasco até aqui. Esse pouco foi com o Alexandro. Já deram o terceiro cartão recebido pelo Fael. Então ele tá fora do próximo jogo e é uma decisão pro Bahia já que o time enfrenta o esporte. O Vasco tem pela frente o Palmeiras na próxima quarta-feira aqui em São Januário. Bahia e Esporte vão se enfrentar nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro também no meio de semana. Jogo duríssimo também né pra equipe do Bahia. Aliás não tem jogo fácil ainda mais já praticamente nessa reta final. Esporte Bahia que acontece na Ilha do Retiro na próxima quarta. O Bahia tenta sair de trás pelo Pintagol na rodada do Campeonato Brasileiro. O Zé Roberto ia avançando sobre a marcação. Cartão agora pro Douglas. E já que falamos no esporte o esporte empata a partida contra o Cruzeiro o gol de Ritielli. Um pro esporte um pro Cruzeiro joga em andamento lá no Recife. Uma falta que tem aí uma relativa distância pro gol do Fernando Pras. O Jusandro já vai se posicionando o Bahia manda pra área Tite manda pra área o Dani Moraes e tem o Souza. O principal goleador da equipe no Campeonato Brasileiro com cinco gols marcados. Ali o Alexandro o Souza perto dele você viu também o Tite Jussandro posicionado pra bater a bola viajando pra área pegou o Fernando Pras e era o Neto na verdade quem bateu essa falta. Os dois tem até o cabelo parecido o estilo do cabelo parecido foi o Neto ali bateu de perna na direita Vasco que tenta pressionar essa saída e dá certo Felipe Bastos se antecipa e rouba a bola vem Felipe Bastos podendo até bater pro gol ficou difícil Alexandro por elevação ótimo passe no fundo o Éder Luiz tentou de primeira não havia ninguém e aí o Dani Moraes pra dar um susto no torcedor baiano colocou a bola pra trás veja aí Felipe Bastos o Alexandro fazendo a assistência dando o passe pro Éder Luiz o Éder procurou alguém mas ali era pra tá o Alexandro escanteio pro Vasco é sempre dos pés do Juninho essa bola parada tá aí o reizinho da colina Juninho leva aquela orientada vem a bola viajando ali aperta e na cabeçada o zagueiro Douglas defesa do Marcelo Lombi bom ataque do Bahia Jones Carioca partindo pra cima da marcação já deixou o Fabrício pra trás ainda Jones cruzamento por baixo mergulhou a defesa escanteio o Bahia um jogo de alternativas agora ofensivas nos últimos instantes o Vasco de um lado resposta imediata do time baiano nada de gols aqui segue a bolinha trabalhando na rodada do Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho a confirmação deixa só o Bahia bater esse escanteio aqui com o Neto tirou o Juninho saiu cheio de qualidade ali o Juninho e é gol do Atlético Goianiense gol de Marcos fazendo o primeiro gol do jogo lá no Serra Dourada o Lanternem Atlético vai vencendo a Portuguesa por 1 a 0 aqui quase 35 velocidade do Vasco Éder Luiz na combinação recebeu no fundo ali pro cruzamento o Jonas Alexandro domina do jeito que gosta e costas tentou fazer o passe atrás o Éder Luiz já ia recebendo o Alexandro foi pro chão de novo não só os jogadores o estádio inteiro reclamou mais um recudo né mais uma bola pra Marcelo Lomba despachar aí Fabrício traga nos pés do Fael ele erra antecipa-se o Douglas vai correr o Éder Luiz vai deixar o Jussandro numa posição ruim próximo da linha de fundo o Jussandro cede o lateral aí vem o Vasco John Clay um lance de qualidade fez o cruzamento do Alexandro mais um escanteio no jogo escanteio cedido ali pela defesa do Bahia depois que o Alexandro ia colocando a cabeça na bola vai pra Douglas vai pra área também o Fabrício o Luan os mais altos estão por lá Juninho bola aberta vem a cabeçada do Douglas o zagueirão do Bahia deu um carrinho mas sinceramente seria tiro de meta se precipitou ali o jogador baiano tocou pra linha lateral ia ficar com um tiro de meta o Vasco ganha um escanteio essa sinceramente não deu pra entender não olha pra mim não que eu não entendi não os companheiros reclamaram muito também não entenderam mas como é o Helder sem jogos com moral o pessoal só olhou nessa raiva daí o Juninho cruzamento e a bola pra linha de fundo o Premier FC o melhor time do Brasil é o seu Fiat Freemont o SUV completo da Fiat o programa do Sócio da próxima quarta-feira terá o ex-jogador Baltazar ao lado de Sérgio Lobo no estúdio jogadores André Lima e Souza do Grêmio no Sócio Pergunta você quer enviar suas perguntas pra eles então acesse www.sociopremiere.com.br e participe 39 Vasco bola tocada pro Jonas no recuo acho que o Bahia que estão chegando ao seu jogo de número 33 na história de campeonatos brasileiros 9 vitórias do Vasco 13 empates 10 vitórias do Bahia o número de gols tudo igual 38 pra cada uma das duas equipes Douglas Juninho de primeira tenta acelerar Milton bola na ponta Éder Luiz chutou no Jussandro mais um escanteio aí o Jorginho expressão fechada braços cruzados do outro lado o Cristóvão procura falar com seus jogadores sentando um pouco do visual ali dos dois comandantes das equipes na beira do gramado e aí o Juninho vem pra bola Souza afastou parcialmente Luan deu um chutão lá pro Juninho estava impedido Premier FC o melhor time do Brasil é o seu Clearman 100% performance contra Caspa nada de impedimento pois é impedimento tão fácil de não marcar no caso foi lá o Roberto Bratz que é bom não é mal auxiliar cometeu esse erro assistente FIFA né o Bratz inclusive esteve na última Copa do Mundo ele que é federado no Paraná Jones Carioca adiantou perdeu ali pra Felipe Bastos lateral pro Bahia e o Jones foi pro chão primeiro turno os dois times se enfrentaram lá no estádio de Pituassu vitória do Vasco por 2 a 1 no dia 10 de junho Juninho e Diego Sonza fizeram os gols do Vasco Junior o gol do Bahia que desce com Helder tentou por elevação pro Zé Roberto pode preciso do Jonas aí o Alexandro arrumando esse ataque com Éder Luiz 5 do Bahia 2 do Vasco vai chegando um terceiro que é Alexandro vai indo Éder Luiz jogada individual ficou difícil e é mais um escanteio olhada do Vasco em escanteios aqui em São Januário 6 a 2 em número de escanteios o Vasco com ampla vantagem Juninho levantou de novo buscando sempre o zagueiro Douglas aquele posicionamento tático importante do atacante adversário era o Souza quem cortava mais uma aí a bola nas costas o time do Vasco tá desarrumado domina e você vê no detalhe o Jones ele ajeita pra Jones Carioca entra na área vai pra linha de fundo entra na Jones bateu por elevação no Souza de cabeça gol Solza pro Bahia vibra a torcida tricolor aqui em São Januário a 40 minutos de jogo um contra-ataque em velocidade eu dizia né o Vasco tava fora do lugar desarrumado defensivamente e a percepção agora do trabalho do Jones com o Jones Carioca ele passa como quer ali pelo Luan faz o cruzamento e o Souza que é do lugar que é da especialidade não desperdiça o artilheiro Souza deixa o Bahia em vantagem aqui no Rio Souza zero Vasco um pro Bahia o Bahia tocava a bola com tranquilidade quando tinha a posse se defendia quando o Vasco cresceu um pouquinho na partida principalmente jogando pelo lado direito com o Eder Luiz mas em todos os momentos bem tranquilo esperando a oportunidade de velocidade e aí méritos para Jones e Jones o Jones com D e o Jones com J o Carioca que fez o cruzamento pro gol do Souza e o Vasco tendo que se expor mais vem na tabela o passe na frente e o chute pra linha de fundo quem concluiu ali foi o Jonas e nessa imagem pra gente saber se havia ou não impedimento nenhum né lance completamente legal o Vasco sim desestruturado defensivamente a bola do Jones pro Jones Carioca ele deixa o Luan pra trás e aí veio o passe na cabeça do Souza e ele bota pro fundo do gol o Vasco zero Bahia um gol de Souza a recomposição do Vasco foi demorada né não acompanhou a velocidade do ataque do Bahia não tinha como o Jones estar em impedimento primeiro tinha jogador do Vasco dando condição e depois que ele saiu do campo dele né e aí não tem impedimento de maneira nenhuma vigésimo do Bahia no campeonato brasileiro o sexto do Souza que é o principal goleador da equipe baiana nesse Brasileirão 2012 vai chegando a sua vitória de número 4 longe do estádio de Pituassu o time do Jorginho tá cheio de moral né mantendo a invencibilidade assumiu o time na vitória contra o Santos venceu por 3 a 1 na Vila Belmiro derrotou o São Paulo no Pituassu por 1 a 0 e segurou o Atlético Mineiro em 0 a 0 em Belo Horizonte agora vai derrotando o Vasco sequência forte né dos últimos adversários do Bahia e o Bahia vai se recuperando deixando o Vasco cada vez mais distante ali dos 3 primeiros colocados na tabela de classificação isso sem contar Lofredo já com 43 do primeiro tempo né o torcedor do Vasco vai voltar a pressionar vai vaiar o time a pressão vai voltar pois é provavelmente quando acabar o primeiro tempo ouviremos vaias ouviremos gritos de burro o técnico Cristóvão aí eu vou até discordar um pouco não acho que ele tenha comprometido o resultado né evidentemente que ele pode fazer melhor o time pode ser melhor colocado mas acho que o Cristóvão não está muito longe de ser burro mas o Vasco jogou mal e vai merecer as vaias aí o Éder Luiz é um dos mais visados já pela torcida o Éder ele que arranca deixa dois pra trás vai tentar pro gol ela passa à esquerda do Marcelo Lomba linha de fundo interessante a gente ressaltar né que a origem do gol do Bahia se dá na cobrança de escanteio do Vasco nós temos inclusive toda a jogada em seguida a gente vai mostrar aí pra ter uma ideia exata né de como se originou o contra-ataque rápido do time baiano até chegar a cabeçada do Souza fazendo 1x0 aqui em São Januário e o Souza tem uma participação fundamental né eu até falava sobre isso a função tática que ele cumpria naquele escanteio ele havia afastado a bola inclusive foi dele o passo pra começar todo esse ataque a jogada começa com o cabeceio do Souza termina com o cabeceio do Souza artilheiro papel importante no time do Jorginho e aí o Neto um dos últimos ataques do Bahia nesse primeiro tempo Zé Roberto se enrosca com a bola se enrosca também na marcação ali forte do Douglas aí o Juninho olha o Zé Roberto chega por trás rouba na boa vem o Bahia com o Helder disparou de perna esquerda a bola pra linha de fundo já passamos aí dos 45 estamos por conta de Rafael Claus árbitro paulista que já havia apitado um jogo do Bahia nesse campeonato brasileiro derrota por 3 a 0 pro Botafogo na oitava rodada não sinalizou né quanto nós teremos de acréscimos e é que nós vamos ter muita coisa de acréscimo aqui nesse primeiro tempo vai um passe lá na frente a bola vai saindo em lateral a bola é do Vasco a orientação do Marcelo Lomba chegou no ano passado para defender o Bahia o Rafael Claus aponta para o centro de campo autoriza o árbitro saída para o Bahia segundo tempo por esta 23ª rodada do Campeonato Brasileiro o primeiro lançamento do Neto velocidade do Zé Roberto Souza já ia se colocando o Bahia tem escanteio com 15 segundos de bola rolando na etapa final não deu tempo ainda dos dois times né se ajustarem dentro de campo o Bahia já está lá descolando o escanteio por isso Dani Moraes e Tite se colocam na área do Vasco Souza também por ali vai marcar o Souza é o Douglas está aí no detalhe agora será o escanteio do Neto bola viajando para dentro da área sobrou no Souza livre, livre cabeceou no Fernando Pras começou e começou forte o Bahia mas o Vasco vem uma quicada de bola o Carlos Tenone se aproveitou de uma falha do zagueiro ainda Tenório avançou para mais um drible tentou arrumar para a perna direita ficou difícil se enroscou com a bola mas já vem cheio de vontade arrancando aplauso do torcedor vascaíno o jogo começa forte Zé Roberto torcedor do Vasco vai para o incentivo se anima né com essa entrada aí do do Carlos Tenório bola mais à frente para Jones Carioca este é Fael que boa bola para o Souza já subiu a bandeira lá do Danilo Ricardo Maniz impedimento do Souza aí a confirmação do assistente perdão é o Roberto Bratz na Souza na Souza também Vasco fechadinho Fael vem a seu lado Hélder aí começa com o Neto orienta ali o Fael pede bola da Jones e que bola para o Jones que bola para o Jones cruzamento buscando o Souza desvio no meio do caminho segundo escanteio para o Bahia só nesse segundo tempo nós temos aí dois minutos e meio um pouco mais de contra-ataque aí o capitão vascaíno e sempre o Neto se colocando para bater o escanteio aí teve uma chance com o Souza também no escanteio olha só o levantamento tirou o Alexandro rebote de Zé Roberto abertura para Neto aí o levantamento muito forte a bola vai para a linha de fundo aí o Douglas zagueirão do Vasco o Fernando Pras repondo a bola em jogo daqui a pouco uma imagem curiosa no retorno das duas equipes especialmente do lado do Vasco o Juninho e o Fernando Pras conversando a gente vai mostrar captando um pouco mais desses detalhes que às vezes fogem do olho do torcedor Zé Roberto bola por baixo e apintando o segundo Jones Carioca gol Jones Carioca para o Bahia aos três minutos e meio passados nesse segundo tempo tinha maior iniciativa o time do Jorginho nessa etapa final de jogo o Jones Carioca se posiciona inicia a jogada vai para a tabelinha e ao final do lance dentro da área ele bate ali para vencer o Fernando Pras depois da combinação do Zé Roberto aqui pela linha de fundo sai festejando o Jones Carioca segundo gol do Bahia em São Januário olha que resultado para o Bahia 2x0 o gol é de Jones Carioca um bom começo do Bahia jogada do Zé Roberto bem feita pelo lado esquerdo Jones Carioca que se posiciona ao lado direito do campo quando a jogada está sendo feita pelo lado esquerdo vai para dentro da área para finalizar aliás boa escolha do Jorginho na dúvida entre Lulinha e Mancini Jones Carioca mais 2x0 Jones Carioca ampliando a vantagem no Bahia aqui no Rio nós temos mais uma bola no gol mais um gol pintando no Campeonato Brasileiro o Brasil escanteio aqui o Vasco Juninho falhou o Souza desvio do Newton tranquilidade de Marcelo Lomba gol foi na portuguesa Valdomiro empatando o jogo lá no Serra Dourada um para o Atlético um para a portuguesa o Jones que tem 23 anos contratado no ano passado pelo Bahia Mineiro de Caratinga se destacou aqui na segunda divisão do Campeonato Carioca pelo bom sucesso em 2009 o Jones que no ano passado só fez um gol com a camisa do Bahia no Campeonato Brasileiro o Jones Carioca então é Mineiro isso aí o Jones Carioca só no apelido viu Lofredo só no apelido talvez até pela passagem que teve pelo bom sucesso provavelmente adotou o estilo quem sabe passe na frente ali o cruzamento do Juninho Alexandre tentou de costas uma jogada de efeito bola parou de novo nas mãos do Marcelo Lomba era um lance de calcanhar o Jones Jader Carioca Mineiro também teve uma passagem pelo América do Rio e esse é o nono jogo dele pelo Bahia no Campeonato Brasileiro o primeiro gol o Bahia que vai mantendo essa campanha espetacular no segundo turno que recuperação do Bahia se distanciando cada vez mais das últimas colocações Jussandro pressiona por ali o Douglas bola para fora lateral para o Bahia tem o Zé Roberto tem o próprio Jones se posicionando na área Jussandro faz a combinação com Helder aí o Zé bola para Helder com liberdade vem para o cruzamento o desvio do Souza ele ia subindo para o cabeceiro reclamou lá de um empurrão do Luan estava sozinho ali o Felipe Bastos olha o que ele fez lateral para o Bahia e a pressão do torcedor do Vasco cada vez aumenta com lances como esse torcedor demonstrando vários sinais de irritação Zé Roberto deu um chutão lá para o meio da área aí o Souza vai tocando o bola o Bahia com espaço Jones Souza meio Neto arrumou bateu para o gol bateu fraquinho o Bahia que conseguiu cavar essa falta reclamação do Juninho o Neto já pega a bola já vai ali bater já pouco pintou ali a bolinha e o Atlético Mineiro que agora faz esse trabalho de tentar parar o Fluminense tentar alcançar o Fluminense o Atlético fez o primeiro gol Leonardo Silva 1 para o Atlético 0 para o Palmeiras a 7 do segundo tempo o gol do zagueiro Leonardo Silva lá na Arena Independência aqui Neto vem para a cobrança de falta ele bateu direto bateu para a defesa de Fernando Pras nós temos o Fluminense com 50 pontos o Atlético 48 o Grêmio 44 e o Vasco 39 mas você vê que a distância do Vasco para o Fluminense para o Atlético por exemplo ela só faz aumentar para o Fluminense de 11 pontos até aqui e para o Atlético já é de 9 isso que o Atlético ainda tem um jogo a menos e o Bahia vai pulando para a 14ª colocação vai nesse instante tirando a posição do Santos dois times que se igualam em todos os critérios a vantagem é do Bahia no saldo de gols por isso que como eu havia dito o Bahia poderia até subir duas posições dependendo do que fizesse aqui em São Januário e para que isso acontecesse era necessário uma vitória por dois gols de diferença está dando uma bela subida a equipe do Bahia Premier FC o melhor time do Brasil é o seu Brahma ser brasileiro é paixão de Brameiro o Tenor está conversando lá com o Tite a bola é do Bahia mais atrás protesto da torcida do Vasco aumentação de Éder Luiz passou e pediu Felipe Bastos Éder Luiz leva por dentro Luan toca pelo lado esquerdo para Fabrício ele não passa dali não tem esse cacoete avançar para a linha de fundo aquela posição de intermediária geralmente ele para olha e tenta dar o passe Souza defesa do Vasco de novo estava fora do lugar e se o Souza bate ali para o Helder ele ia ter uma uma margem muito grande para buscar um lance ofensivo olha o Tenório já saiu da esquerda vem buscar o jogo pela direita aí o Carlos Tenório Juninho foi pressionado pelo Zé Roberto volta para o Vasco ficou bastante difícil para o Vasco 10 minutos tem 35 para jogar mas os acréscimos tempo tem maneiras para chegar aos gols tem a bola parada com o Juninho é uma delas o Tenório principalmente que entrou com vontade tem que ser mais acionado a torcida está fazendo o seu protesto mas o time é esse agora não tem mais o que fazer não tem mais quem contratar o Vasco vai brigar por vaga na Libertadores o título está ficando difícil mas o torcedor tem que incentivar para que essa briga por vaga da Libertadores permaneça o Juninho vai cobrar a falta está aí ele apenas um jogador na barreira foi direto para o gol defesa de Marcelo Lomba rapidinho um passe para Jones Carioca autor do segundo gol marcado a 3 minutos desse segundo tempo Zé Roberto toca e recebe está lá pressionado o Zé Roberto ele faz o giro e ganha o lateral torcedor do Vasco já ele grita pedindo reforços porque reforços porque entende que não houve reposição a gente lembra que o Vasco perdeu o Romulo o Alain o Fagner o Diego Souza hoje são 9 desfalques o Fabrício joga improvisado porque o Thiago Feltri e o Auremir ainda estão sem condições de jogo outra curiosidade com relação a esse resultado importante do Bahia aqui em São Januário foi dessa descida do Vasco aqui pela direita com o Jonas Juninho está ao seu lado o Jonas acertou o Welder e o rebote é do Souza Jones Carioca e Zé Roberto o Souza aprendeu esperou até o último instante que bola para Jones Carioca vai fazer o terceiro tirou do goleiro gol de novo Jones Carioca para o Bahia é um time que consegue definir muito bem o que quer dentro de campo e com o Souza tendo esse papel importante é um jogador que faz gols mas é um jogador que também sabe armar contra ataques é dele o passe para o Jonas Carioca tem toda a tranquilidade para esperar a saída do Fernando Pras tirar do goleiro do Vasco e com o gol vazio empurrar para o fundo da rede o Bahia goleia aqui em São Januário são 19 no segundo tempo duas vezes Jones Carioca Bahia 3 a 0 é agora o Bahia está muito perto de garantir essa goleada do que o Vasco de conseguir até um ponto em São Januário que vai deixar o torcedor revoltado já tem gente saindo de São Januário a velocidade do Bahia no contra-ataque é excepcional a participação do Souza muito boa Jones Carioca fez valer a escolha do Jorginho seu segundo gol na partida com mais uma assistência definitivamente o destaque do jogo um partidaço do Jones Carioca aí o Zé Roberto solto no campo eu ia falar com relação a esse resultado espetacular do Bahia que passa a ser melhor ainda com os 3 a 0 em 21 jogos do Vasco aqui em São Januário no ano de 2012 essa é apenas a terceira derrota do Vasco em casa perdeu uma na Libertadores pro Nacional 2 a 1 e uma nesse campeonato brasileiro pro Cruzeiro por 3 a 1 e nos últimos 64 jogos do Vasco aqui Lofredo foram só quatro derrotas é mais mais ainda pra gente ressaltar o feito do Bahia bater o Vasco dessa maneira em São Januário como tá fazendo é um outro time na mão do Jorginho é impressionante a revolução que foi feita com o Bahia sem mudar peça sem mudar jogador sem contratar apenas escalando direitinho colocando jogadores em suas posições e dando espaço pra que os jogadores que treinam bem entrem em campo vimos ali o Jorginho não quer saber de relaxar na beira do gramado e o contraste vem com os gritos de burro burro pro Cristóvão torcedor do Vasco já deixando aqui o São Januário o Lofredo falava sobre isso a gente mostrou ali muita gente deixando o estádio nós temos aí 15 minutos agora desse segundo tempo vem o Bahia torcedor do Vasco agora ironiza e aplaude cada jogada do Bahia Neto Jones Carioca aberto Neto arriscou pro gol pra soltou e soltou nos pés do Souza tem a chance ainda pra bater pro gol ainda Souza ajeita pra Jones Carioca vem cruzamento subiu a zaga pra tirar com o Luan o botinha do Bahia com o Dionis empurra na ponta o cruzamento do Neto vai render um lateral já der pro time baiano Fernando Saraiva olha vem mais vai aí hein porque o Cristóvão vai tirar o Éder Luiz e vai entrar o Eduardo Costa o protesto passa a ser mais forte ainda olha o torcedor do Vasco inconformado na arquibancada daqui a pouco o conflito vai falar sobre isso na entrada de um volante o Eduardo Costa em lugar de um atacante o Éder Luiz é bastante aplaudido até o Éder Fael toca a bola o Bahia toca e pressiona bola aberta aqui pelo lado disparou a bomba agora o Éder parou no Fernando Pras Lofredo essa substituição é pra não tomar uma surra maior você tenta segurar ali no meio campo vai buscar diminuir esse resultado sem se expor demasiadamente pra não tomar contra-ataque já tomou dois então tomou três na verdade e tá 3 a 0 pro Bahia não é das mais confortáveis a situação a torcida do Vasco vai jogando contra vê o time perder por 3 a 0 artigo raro o Vasco tomar três gols aqui em São Januário dentro daqueles números que nós falávamos há pouco a derrota pro Cruzeiro no ano passado 3 a 0 aqui mesmo no Campeonato Brasileiro e os 3 a 1 também pro Cruzeiro nesse ano são os jogos que colocam o Vasco perdendo por 3 gols ou sofrendo 3 gols dentro de casa torcida agora grita olé lançamento outra vez não tá impedido Jones Carioca avança em velocidade antecipação do Douglas escanteio pro Bahia presidente Roberto Dinamite ó já deu fácil né não tá fácil torcedor tá protestando os torcedores se viram em direção à tribuna onde tá o presidente é uma praxa ele sempre assiste aos jogos ali e o protesto é realmente muito forte contra o presidente do clube isso que o Vasco está a 47 rodadas como um dos 4 melhores times do Campeonato Brasileiro o problema é que a sequência especialmente o mês de agosto não foi das mais positivas o Brancelias Canteio do Zé Roberto Neto volta pra Zé Roberto na entrada da área ainda Zé de novo com o Neto arrumou perna direita vem cruzamento seria pra Souza toque de cabeça do Helder insiste o Bahia Fernando Pras ele pega ali nos pés do atacante Souza a questão Jader é que começo do campeonato do Vasco e o time que o Vasco tinha dava a entender ao torcedor que ia estar na briga pelo título e nesse momento o Vasco luta pra não sair do G4 tá caindo e vem do adversário se aproximar do G4 e fica parado ali na quarta posição e o time tá desmontado o time foi vendido então não há perspectiva de melhora por mais que o técnico faça suas tentativas tentativas que não agradam evidentemente ao torcedor não sei se há muito pro Cristóvão fazer não sei também se o Roberto vai aguentar essa pressão e manter o Cristóvão mesmo contra a torcida quando pinta mais um gol no campeonato brasileiro e é gol do Esporte virando o jogo lá no Recife Gilberto dois pro Esporte um pro Cruzeiro o Esporte vai deixando o Palmeiras por enquanto na décima oitava colocação o Bahia vai embora né Bahia em décimo quarto vai chegando a vinte e sete pontos Bahia mexe diga lá Saraiva vai sair com a onze o Zé Roberto e entrar o Mancini com a dez primeiro FC o melhor time do Brasil é o seu HSBC um mundo novo está emergindo faça parte dele e essa mexida Lofredo é ele vai dar uma renovada no Rio Campo embora seja com jogador veterano mas é no gás o Zé Roberto correu bastante teve uma boa participação e agora vai o Mancini tão experiente quanto ou até mais talvez tenha um pouco menos de velocidade mas menos tempo também pra correr e vai ter espaço embora o Vasco tenha feito essa substituição com a entrada do Eduardo Costa a tendência é buscar diminuir o vexame em São Januário e aí o Mancini vai tentar aproveitar os espaços o Mancini que começou a sua carreira como lateral depois que foi pra Europa passou a ser utilizado no meio campo Alexandro vem trazendo o Vasco com o Juninho ele bateu pra fora apenas pra ilustrar um pouco mais Lofredo daquilo que você falava do Vasco estacionado no quarto lugar e vendo os times que vem de trás crescendo a gente falava disso no intervalo o Vasco nesse instante tem 39 pontos o Botafogo que venceu o Náutico foi a 37 e nós temos ainda o São Paulo com 36 e o Inter com 35 embora o Vasco pro Inter tenha 4 pontos de vantagem mas tá na cola o Vasco se beneficiava do fato de São Paulo Internacional e Cruzeiro também serem muito irregulares agora surgiu o Botafogo o Botafogo crescendo na competição e encostando como a maior ameaça ao Vasco avança com Juninho vira o jogo na esquerda Fabrício aqui vai dando o Bahia por 3 a 0 dois gols de Jones Carioca um de Souza o Atlético derrota o Palmeiras por 1 a 0 em Belo Horizonte o Esporte vence de virada o Cruzeiro por 2 a 1 em Recife Atlético Goianense e Portuguesa vão empatando em 1 a 1 Jonas escura pra Newton Felipe Bastos começa com Juninho bem mais recuado Juninho arrumou buscando o passe no Eduardo Costa a bola vai voltar pra Juninho meteu na frente pra Tenório linha de fundo uma chance incrível perdeu o Equatoriano pra descontar sai se lamentando aí o jogador camisa 11 do Vasco num passe espetacular do Juninho dá uma olhada aí e o Tenório tinha tudo pra diminuir o marcador aqui em São Januário os torcedores do Vasco agora na área social batem boca alguns defendem outros criticam e até um princípio de briga aqui nas cadeiras sociais do Vasco Fernando Saraiva tá atento tá posicionado lá do outro lado próximo realmente daquilo que acontece até observando também as reações do presidente do Vasco Roberto Dinamite com toda essa pressão do time levando 3 a 0 em casa pro Bahia esse Bahia que se reconstrói no segundo turno do Campeonato Brasileiro aí um lençol agora do Felipe Bastos leva vantagem ajeita pra Alexandro vem pra bomba o desvio na defesa descanteia o Vasco Premier FC o melhor time do Brasil é o seu quilômetros de vantagens Ipiranga troque por passagens aéreas aí de novo o presidente Roberto Dinamite bem no centro do vídeo de azul e o Vasco a cobrança desse canteio do Juninho vem o desvio de cabeça a bola pra trás falava pouco do mês de agosto que foi o mês pro Vasco esquecer nesse campeonato brasileiro o Vasco que empatou com o Corinthians no mês passado começou né abriu o mês de agosto empatando com o Corinthians depois teve uma vitória sobre o esporte e foi a única no mês passado no campeonato brasileiro perdeu pro Atlético Mineiro empatou com o Curitiba perdeu pra Flamengo Fluminense e Grêmio três derrotas em sequência e no comecinho de setembro veio uma uma ligeira melhora né com a vitória portuguesa e um empate na rodada passada diante do Náutico aí o cruzamento lá pra dentro da área antecipação do Dani Moraes torcedor do Vasco tinha uma faixa guardada e já estende essa faixa do Lancet bola do Eduardo Costa antecipando-se Juninho outro passe da frente pro Tenório melhor pra Marcelo Lomba estende uma faixa enorme pensar grande é agir como gigante contratações de peso técnico de ponta olha o tamanho do protesto hein Lofredo é o problema que agora com o mercado fechado contratações de peso só se contratar um elefante né o técnico de ponta a gente tem que avaliar aí o mercado não sei se tem técnico de ponta pra contratar não isso aí é pra fazer na preparação da equipe pro torneio acho até que o torcedor não tá sem razão totalmente mas é meio inviável no momento aí vem de novo o Bahia com ele Jones Carioca ótimo passe pro Hélder levantamento no Sous tá livre dominou sai o Fernando Prazer ele bateu pra fazer gol gol do artilheiro Souza pro Bahia 24 minutos do segundo tempo o Bahia passeia em São Januário vai só na boa vai no contra-ataque participação fundamental de Jones Carioca o Hélder dá o passe o Souza tem tempo de fazer o domínio esperar a saída do Fernando Prazer ele bota pro gol vazio o Vasco completamente desestruturado de novo mais um gol de Souza o quarto do Bahia Vasco zero Bahia 4 é um passeio do Bahia em São Januário um show do Souza e do Jones Carioca o torcedor vai embora e tem que é difícil mas tem que ter tranquilidade nesse momento o Vasco pode se recuperar melhorar sua situação terminar o campeonato com uma vaga na Libertadores evidentemente que tem muita coisa pra reestruturar a partir de agora até o final do campeonato talvez essa goleada tomada aqui seja exatamente o momento inicial pra essa reestruturação tem que ter tranquilidade aí de novo o Bahia será que vai mais? Souza bola pro baixo linha de fundo ia pintando um gol contra agora o Mancini já tava prontinho ali pra empurrar pro gol e com a participação do Souza o Douglas o Douglas botou pra linha de fundo o Mancini um pouquinho adiantado olha como essa bola rascou o travessão aí o Mancini realmente um pouco adiante dois gols de Souza dois gols de Jones Bahia 4 a 0 quem poderia imaginar esse é o campeonato brasileiro Helder pra bater o escanteio bola aberta não deu ali pro Fael Juninho Alexandro vai disparando em velocidade já tem a cobertura do Tite vantagem do Alexandro torcida vai embora em grande número Jonas teve aquela olhada lá pro meio vem cruzamento por baixo ele não quis nem saber o Tite mandou pra lateral olha o Cristóvão tá realmente num momento difícil cruzamento pra Tenório Jones Carioca Fael vamos passe aqui pelo lado esquerdo faz o que quer o time do Bahia joga com a naturalidade do placar com essa tranquilidade estabelecida a partir do resultado que foi construído este é Jones no fundo Neto e o passe muito forte Premier FC o melhor time do Brasil é o seu vivo aqui tem muito mais gente conectada nós vamos chegar daqui a pouquinho a 28 o detalhe é que tem bastante jogo pela frente ainda aí o Bahia tocando bola o Bahia já tá fazendo história aqui 4 a 0 em São Januário sinceramente faz tempo deve fazer muito tempo eu não me lembro do Vasco tomando 4 a 0 em São Januário agora se o Bahia apertar pelo futebol que jogou e pela bola que o Vasco não jogou pela pressão também que os jogadores do Vasco sentem dá pra fazer até mais agora um lance fora da jogada é a expulsão do Jonas ele não tinha nem cartão mas fora da jogada ele acertou ali o o Jussandro ó deu um tapa no rosto do lateral do Bahia o Arthur entendeu como um lance forte está expulso o Jonas o torcedor gostou né até aplaudiu a expulsão do Jonas mas eu não sei se era lance pra expulsão não acho que foi um tapa na cara ele abriu o braço pra tentar fazer a falta ali e acertou o rosto sem querer o rosto do Jussandro sem querer talvez o cartão amarelo certamente teria que ser aplicado talvez tenha sido um pouco rigoroso o Rafael Claus bom esse cartão vermelho só fez acelerar também a saída do torcedor cada vez em maior número vai deixando aqui São Januário o Vasco levando 4 a 0 do Bahia que vai construindo um resultado fantástico para suas pretensões nessa sequência de campeonato brasileiro se afastando definitivamente da zona do rebaixamento do Bahia que vai mexer Fernando Saraiva exatamente vai entrar com a 87 o Elias vai ser com a 19 Jonas Carioca autor de 2 gols e é a primeira vez neste campeonato brasileiro que o Bahia marca 4 gols no mesmo jogo e o Jones um dos personagens Lofreda tem aqui dessa vitória importante jogou muita bola o Jones Carioca que é mineiro pra você que está chegando agora é do período talvez quando ele jogou aqui no bom sucesso em 2009 Mancini bateu a falta direto afastou o Luan a sobra de Carlos Tenório foi puxado pela camisa falta do Neto sobre o Tenório retorno do campeonato brasileiro está só começando e somente o sócio Premier FC acompanha todas as partidas do time do coração a maior oferta dos jogos em alta definição nas séries A e B do campeonato brasileiro você pode consultar a sua operadora e ainda assinar o Premier FC assim você vai ter os jogos do seu time do coração e ainda participar do clube de benefício de forma exclusiva aproveite vamos pra 31 Mancini tem o Jussandro aberto pela esquerda tem ali o Helder mais posicionado também ali junto dele Helder recebeu já distribui com Dani Moraes Jorginho que daqui a pouco vai mexer pela última vez Toca a bola o Bahia e o torcedor do Vasco gritou o Lé Mancini passa na frente para o Elias cobertura do Douglas este é Felipe Bastos lateral Vasco Fernando Saraiva vai entrar com a 15 o Cleberson vai sair o Fael o Fael que recebeu o terceiro cartão amarelo não enfrenta o Sport então já vem o Cleberson ganhando aquele entrosamento para o próximo jogo Cleberson ele tem a número 25 está aí saindo o Fael jogador importante nesse contexto do Bahia foram 3 gols marcados no campeonato brasileiro e o pentacampeão mundial Cleberson ele está em campo é mais um jogador experiente fazer parte do jogo Cleberson tem a número 25 Douglas o de bola para Fernando Pras o Bahia que havia somado oito pontos nas últimas quatro rodadas não perde desde a décima oitava quando foi levantado pelo Náutico por 1 a 0 em Recife e continua atacando Mancini bola para a Souza para fazer o quinto passou dele mas o Bratz já sinalizava lá o impedimento Premier FC o melhor time do Brasil é o seu Fiat Freemont o SUV completo da Fiat a posição mostrava realmente ali o Souza adiantado um pouco mais de silêncio o torcedor do Vasco até não acreditando que o time esteja levando 4 a 0 do outro lado é a festa a torcida do tricolor baiano no Bahia em franca recuperação nesse campeonato brasileiro é bem diferente esse confronto aqui dos dois últimos jogos realizados por Vasco e Bahia em São Januário as duas últimas partidas empates em 1 a 1 olha o lançamento para a Souza deixou ela passar e apintando para o Elias Fernando Pras bom demais o Vasco precisa se reestruturar para a sequência do campeonato brasileiro na sua avaliação olha é claro que tem um problema sério de desfalques mas precisa achar um time definir essa equipe seja ela qual for definir um esquema tático e jogar a partir daí treinar o que dá para treinar a gente sabe que o tempo é pouco mas treinar e jogar a partir da definição dos jogadores e do esquema tático fazer o simples se ficar mudando de jogo para jogo evidentemente que a gente sabe que tem as lesões mas aí é só substituir peça por peça se ficar mudando de jogo para jogo vai ficar mais difícil ainda vamos para quase 35 nesse segundo tempo zero Vasco quatro Bahia dois gols de Jones Cariaco a dois de Souza o Alexandro volta para Felipe Bastos Douglas Juninho de novo com Felipe Bastos tenta fazer um lançamento longo tenor escuro de cabeça quem estava projetado ali à frente era o Eduardo Costa né volante mas também fazendo esse papel de de chegada não é bem a dele e sabe Jader acho que a receita do Bahia serve para o Vasco que é exatamente o que o Jorginho fez escolheu um time colocou em campo definiu um esquema tático vai jogar quem está melhor no treino não tem nome nome pode ficar no banco se não estiver rendendo a gente viu o Cleberson entrando no decorrer do jogo o Mancini entrando no decorrer do jogo o Lulinha ficou no banco de reservas estava cotado para começar a partida defini o simples e a partir daí já o Jussandro voltou o time hoje quando não pode jogar o Jussandro entra alguém na lateral esquerda ok quando não pode jogar um volante entra outro volante é o simples né com o simples se resolve muita coisa que parece complicado comentário de André Lofredo aqui no Premier FC você acompanhando o Campeonato Brasileiro no final desta 23ª rodada o Alexandro cobrou uma bola ali do Eduardo Costa queria o passo para ele né e não lá no Tenório aí o Bahia aquela vez que o time o Baiano pega a bola para arrumar um contra-ataque o torcedor do Vasco fica muito preocupado Cleberson olha o espaço que vai ter o Jussandro aqui ó devolução para Cleberson Souza é um tapa de três dedos Fernando Pras por falar em Fernando Saraiva como é que estão os ânimos aí desse lado muita gente foi embora né Jader muita gente já foi embora então os ânimos agora é aquele estado assim todo mundo olha para o campo não entende muito bem o que está acontecendo né Saraiva que está posicionado exatamente embaixo das tribunas onde se encontra o presidente Roberto Dinamite que sente toda a pressão da torcida vascaína todo o desânimo também do torcedor todo esse descontentamento Vitor Belfort vai com tudo para acabar com o reinado de John Jones dia 22 de setembro UFC 152 ao vivo só no canal combate consulte a sua operadora Eduardo Costa ninguém se aproxima Juninho Vasco no ritmo lento né anestesiado talvez com os quatro gols que sofreu perde bola e vem contra-ataque Mancini faz a bola chegar no meio Cleberson já pediu aí Souza ele e Douglas tocou errado mas contou ainda com o Luan batendo de canela e depois o Cleberson ainda tentando um lançou ali sobre o Felipe Bastos Bahia vai ter lateral já também jogando sem muita velocidade né o time do Jorginho Jussandro Cleberson essa bola passa o Mancini ia ficar livre ali para fazer o quinto erro agora do Helder e o Juninho está isolado nós temos mais um gol na rodada do campeonato brasileiro e o gol é do Atlético o gol é de Bernard Galo 2 a 0 em cima do Palmeiras dois pontos ainda atrás do Fluminense e o Palmeiras numa situação dificílima é 18º colocado com 20 pontos Palmeiras nesse instante já está a 5 do Curitiba que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento não vai ser fácil né essa sequência aí de jogos que o Palmeiras vai ter pela frente 15 rodadas né para terminar o campeonato Jussandro tocando bola para Helder Jones inversão da jogada Neto novo volta a gritar da Olen o torcedor do Vasco o Bahia já não força tanto o jogo acabou no quarto gol do Bahia também o próprio jogador acaba tirando o pé não é uma questão só de respeito ao adversário mas de se poupar não tentar forçar porque tem mais 15 rodadas o Bahia que encara o esporte no meio de semana lá no Recife o Vasco aqui em São Januário recebe o Palmeiras o Vasco ainda no G4 não perde essa condição nessa rodada de número 23 e recebe um Palmeiras também pressionado né na zona do rebaixamento e sem sair dela essa rodada aí que ele e Palmeiras vem ao Rio para encarar o Vasco e não sai se o esporte não conseguir derrotar o Bahia esporte 22 Palmeiras 20 trocariam de posição na verdade esses dois times né Curitiba 25 esporte 22 Palmeiras 20 é ele não sai dessa posição aí de zona de rebaixamento Palmeiras com esses 5 pontos de diferença apenas poderia trocar de posição com o esporte aí o toque na direita mas foi um mal feito ali para o apoio do Douglas passou a ser atacante agora o zagueiro para que as coisas não vão dando certo quase 40 minutos e meio Elias fica de pé tem vantagem Elias para cima de mais um marcador adiantou o Fabrício foi quem aliviou Jussandro ainda trazendo o Bahia Souza vai abrir o Jussandro forçou foi testar o fôlego do Souza no final do jogo é o D roda a bola o time do Jorginho Neto Mancini vai de novo com o Neto e o Vasco vai assistindo o Bahia tocando bola bola para Jussandro Felipe Vasco se posicionou o cruzamento saiu quem tirou foi o Newton complementou ali o Felipe Bastos a insistência ela vai saindo em lateral Premier FC o melhor time do Brasil é o seu Clearman 100% performance contra Caspa aí o toque na frente a bola para Cleberson Douglas vai proteger e ganhar o tiro de meta André Lofredo vamos aí para quase 42 Bahia 4 a 0 no começo Jader os times estaticamente se espelhavam posicionamento semelhante mas a questão da tranquilidade da condução de bola do Bahia no meio campo foi fazendo com que o Vasco não encontrasse seu espaço com a condução do Bahia muito melhor que a do Vasco o Vasco errou mais passes e aí não conseguia criar jogadas e ficou esperando o momento o Bahia de puxar o contra-ataque no final do primeiro tempo fez um contra-ataque 1 a 0 e no segundo tempo no comecinho já foi encontrando o caminho com o Jones Carioca desequilibrando e fazendo 3 a 0 e aí o Vasco desesperou o Bahia cada vez mais tranquilo aliás muito tranquilo para um time que vive a situação que vive aí o Souza tentou por entre dois quase consegue o Vasco para o Juninho e o Juninho olha para o lado e não vê ninguém porque ele parou olhou ali para o Luan deu uma bronca no jovem zagueiro do Vasco o Juninho aí continua gesticulando bastante Fernando Saraiva falar um pouquinho do técnico Cristóvão Borges ele assumiu o Vasco há pouco mais de um ano um ano e um mês o técnico Ricardo Gomes sofreu um AVC e o nome do Cristóvão nunca foi um nome uma unanimidade aqui no Vasco nunca foi um nome de muito peso político um nome muito forte então o que deve acontecer hoje aqui Jadro é o que a gente chama de vestiário quente o presidente está aqui até o fim do jogo a gente não sabe se pode inclusive acontecer uma reunião depois do jogo para definir a situação do técnico do Vasco aí vem o Bahia finalzinho de partida clima com muita tensão aqui em São Januário passe a frente para o Elias disparou o Jussandro Elias está buscando o giro ali o Cleberson e aí o Tenório sinceramente Lofredo você sente que o Cristóvão está no limite? não tem clima mais para ele acho que tem eu entendo as restrições ao trabalho dele mas ele foi muito prejudicado com o elenco dele sendo desmantelado ao longo da competição e não adianta claro que pode-se buscar um novo técnico mas tem que ter muita tranquilidade para não escolher um nome técnico de ponta que só se vai gastar dinheiro e não vai contribuir em nada aí o Bahia com o Mancini conseguiu o espaço bem cruzamento Fernando Pras tudo isso todos esses episódios esses acontecimentos para depois do jogo o Vasco não perde a condição de G4 mais como os últimos 10 jogos sinaliza uma queda de rendimento foram apenas 10 pontos conquistados dá para se imaginar que algo vai acontecer o torcedor do Vasco ficou acostumado Lofredo com o time lá em cima rendendo bastante 2011 foi um ano espetacular o Vasco brigando por todos os títulos que disputou na temporada passada pois é até essa temporada Libertadores o Vasco foi eliminado pelo Corinthians nas quartas de final com um gol quase aos 45 do segundo tempo então o time estava num nível altíssimo brigando por títulos conquistou a Copa do Brasil mas está caindo demais de produção alguma atitude tem que ser tomada Helder bola levantada para o meio do novo no Fernando Pras já fechamos aí 45 e tudo que o torcedor do Vasco quer ao final do jogo apita o Rafael Claus nem um minuto a mais de acréscimo fim de jogo muitas vaias